Lugares Comuns, com a psicanalista, escritora, jornalista e integrante da Comissão Nacional da Verdade, Maria Rita Kell. Eu queria muito que você contasse um pouco qual é o lugar do ressentimento no nosso contexto atual. Eu queria saber como é que esse afeto relaciona com o possível resgate de uma masculinidade tradicional e retrógrada. Certamente o ressentimento de parte de tantos homens elegeu esse desgovernante que nós temos, um homem que diz, eu tive três filhos, depois fraquejei e veio uma mulher, um homem que diz, eu só não te estupro porque você é muito feio, por uma deputada, quando eu era deputada, quer dizer, como tantos homens se identificaram com ele? Mulheres também votaram nele, você está falando do ressentimento masculino. Parece tão antiga já a emancipação das mulheres, né? Tanto tempo que as mulheres não são belas recatadas e do lar. Quando as mulheres deixaram de querer só isso para si, porque é bom ser belas, é bom estar no lar recatada. Basta não humilhar seu marido em público, o resto a vida é sua. Certamente isso produziu muito ressentimento. E o ressentimento se produz quando você não percebe que você participou, você tem alguma responsabilidade sobre aquilo que o outro te causou. Então, vamos supor, se você é um homem que pensa que a mulher é uma propriedade sua, que trata ela meio que obedece pela boca, e depois um dia ela ou te trai, ou ela se separa, ou ela começa a ficar mais exuberante, faz uma terapia e já não te põe naquele pedestal que ela punha, você fica ressentido. Ressentido, quer dizer, você tem que alimentar aquele sentimento, pôr a culpa no outro, dizer, ela me traiu, ela não é mais a mesma coisa, porque você não quer ver a sua participação com isso. Então, a minha hipótese do ressentimento, que saiu nesse vidrinho que agora a Boitempo reeditou, essa ideia de que o ressentimento é um afeto das paixões tristes, como dizia Lula Esquinosa, ele tem que ser mantido, ele tem que ser requentado, o sujeito não tem que se deparar com a sua responsabilidade naquilo que o prejudicou.